eu estou de olho nesses dois caras e não puxa o arco isso boa agora vamos lá destruir eles se eles tiverem assim em diante que não tiver que era só o desafio nossa flecha arco aqui tá agora a lomba de bigode logo de bigode logo de bigode agora os carinhas estão correndo para morreram e não vi não vi todos os números de sede mas aqui tem menos jogadores eu tô com muito lag também eu que achava que o meu pc ia ficar com lag pra caralho mas não era de efetivo eu tô com a internet não dá tom assim para ficar lagado desse jeito e se fosse eu não tava conseguindo se sentar o dj aqui eu tô ouvindo um dj normal sem travar sem nada E aí a nossa encheram de lava ali na bandeira e qual dela azul como é que eu vou destruir a bandeira dos azul mano ninguém não sei se vocês perceberam mas mas já destruíram o que eu vou te parar a zona e vai morrer e vai morrer Conseguiu sair da zona de coisa? Eu tô... Tô levando dano. Conseguiu sair. Peraí, você quer que eu te grave? Não. Tô gravando. Onde você tá? Oxi. Já fiz, né? Tá, cara. Patinho, patinho, power. User disconnected from your channel. Tchau. 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 Tchau.